Boa noite, eu queria que você avaliasse esse ponto que o Atlético leva para casa. Pelas circunstâncias do jogo, você acha que fica de bom tamanho e que o Atlético teve que corrigir? Porque no intervalo você fez três mudanças, isso não é tão comum assim. Bem, boa noite. No nosso planejamento, nós tínhamos dois jogos fora de casa muito difíceis e com adversários diretos, que eram o Fortaleza, que se nos ganha nos passa, e o São Paulo da mesma forma. Então a gente tinha como planejamento, lógico que vencer, mas se não der, você tem que trazer pontos que o adversário não te ultrapassa. A gente conseguiu nas duas partidas os empates fora de casa, que não são ruins, e agora transfere para dentro de casa dois jogos decisivos, que na segunda o Botafogo e quinta-feira o Cuiabá para fechar a última com o Corinthians. Então não é um resultado ruim, nós jogamos para vencer, como sempre, mas devido às circunstâncias do jogo, o empate foi bom. Nós começamos bem o jogo, fizemos o gol, e o São Paulo empatou aos 40, virou aos 50. Você vem para o vestiário com um revés, com uma virada no primeiro tempo, então eu já não estava contente mesmo com um a um. Porque o que acontece, o time do São Paulo, no esquema que ele joga, é muito difícil você ajustar o seu time e querer ter sobra. Se você tiver sobra, eles vão ter sobra também. E como eles estão adaptados a esse sistema com o Rogério, e tem a saída de bola muito trabalhada, já de muitos jogos, você tem um desgaste muito grande, foi o que a gente teve no primeiro tempo. Então, o que foi a ideia na segunda etapa? Ficar no mano atrás, não tem outro remédio. Se você quer ter uma marcação forte e a posse de bola, você tem que se expor. E foi o que a gente fez. Jogamos o nosso jogo, não preocupamos com o encaixe do São Paulo. Ficamos no mano mesmo, jogando no campo do adversário, você tinha que tirar, era a origem da jogada. Daí você não precisa ter uma zaga super veloz. São os jogadores que se posicionam bem, como se posicionou bem o Jamerson e o Hever no segundo tempo. A gente conseguiu ir jogando o time mais pra frente, mais pra frente, mais pra frente, tomando conta territorialmente do jogo. Até que a gente conseguiu o empate, né? Acho assim que foi um resultado justo, pelo que foi assim o jogo. Tchau.